O homem foi atropelado por um trem no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, nessa segunda. Ele fez como muita gente que tem preguiça de usar a passarela que existe no local e se arrisca, passando por um buraco no muro para atravessar a linha férrea. Samuel da Cunha, de 29 anos, foi socorrido por policiais militares. O rapaz estava muito machucado e desorientado. Ele estava em pé do que passou de uma vez, está próximo ao trem, você entendeu? Segundo testemunhas, ele foi atingido por ferragens do trem enquanto tentava passar entre os vagões. O acidente foi na altura do bairro São Geraldo, região leste da capital, onde há uma passagem clandestina de pedestres. Mesmo depois do acidente, muita gente continuava a passar entre os trilhos, até sair pelo buraco no muro, feito pelos próprios moradores. Não faltaram desculpas esfarrapadas para o mau exemplo. Passando aí, mas não pode passar por aí, como é que fica? É meio complicado, né? Por causa dessa passarela aí que anda demais. Essa passarela aqui não foi feita na melhor forma, correto? Por quê? É muito extensiva e para terceira idade já não é legal. A passarela construída pela Vale fica a poucos metros do local do acidente. É falta de educação, né? Porque fizeram a passarela tão bacana dessa aí, e eles continuaram abrindo buraco no muro para querer facilidade e cá não tendo problema, né? Disse tudo, é falta de educação do nosso povo que colabora para um tanto de problemas que a gente tem no nosso país.